O novo centro de especialidade odontológica já foi inaugurado. Agora a população pode contar com serviços de qualidade. O céu é fruto do trabalho sério da atual administração municipal, trazendo saúde bucal para toda a população salgadense. Aqui tem mais trabalho, aqui tem mais saúde. Prefeitura Municipal de Salgado São Pernos, nossa gente mais feliz.